A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fegador A saudade afoga os meus olhos E mesmo assim sobrevivo Em pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos Bocas mal beijadas Noites mal dormidas Sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles tão salvando O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Seu sorte esqueça sim Anestesiado Tem pedaços de mim, em camas variadas E amores mal vividos E amores mal vividos Se eles tão salvando Se eles tão salvando O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Seu sorte esqueça sim Anestesiado Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles tão salvados Se eles tão salvando Se eles tão salvando O que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Seu sorte esqueça sim Anestesiado 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 Eita, mais uma